Bom dia meus amigos, dia 31 de 8 de 2019 Chegou esse brinquedinho aqui também Uma arma longa, uma tabinha ali pra apresentar aí com vocês E aí E aí meus amigos Essa é uma carabina Rossi, Taurus Uma Puma No calibre 44 Magno É uma arma de repetição De alavanca Capacidade de 10 tiros Cano de 20 polegadas Uma linda arma No calibre 44 também Uma arma pra caça do javali Chegou, só estou esperando as munição Pra nós fazermos disparos Vou estar fazendo os disparos E vou estar Fazendo um vídeo caçado aí pra nós também Obrigadão Até a próxima Tchau 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 Tchau